A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú no litoral de Santa Catarina aprovou uma lei que vai multar as pessoas que forem pegas usando drogas na cidade. Quem for flagrado fazendo uso pessoal de entorpecentes deve pagar uma multa que pode chegar a oitocentos e vinte e três reais. O valor inicial dessa multa é de quatrocentos e doze reais para aqueles flagrados com drogas em qualquer local público, como ruas e praias. O valor dobra se o lugar for próximo ou no interior de unidades de ensino, de saúde ou de cultura. Já o guarda municipal que fizer o flagrante poderá receber uma gratificação mensal do mesmo valor. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser publicado no Diário Oficial, ao que deve acontecer ainda nesta primeira quinzena de janeiro. Eu vou começar o giro de análises com o Cristiano Beraldo, que conhece inclusive a cidade de Balneário Camboriú. Agora, Beraldo, com essa medida, esse município vai, digamos, na contramão de muitas propostas e ideias que a gente tem visto em outros poderes e também em instâncias. O que você achou dessa medida aprovada pela Câmara Municipal de Balneário Camboriú? O uso de drogas não devia dar multa, não. Tinha que dar cadeia. Porque usar droga é você participar de um sistema absolutamente ilegal, corrupto, assassino, que coloca a minha família e a família das pessoas de bem, que não se envolvem com droga, reféns da criminalidade. A criminalidade que a gente discute aqui, ela não existe porque as pessoas estão saindo na rua para roubar um pão na padaria e levar para casa para dar de comer a seus filhos. A criminalidade que nos assola é a criminalidade envolvida no tráfico de drogas. O assalto hoje, as pessoas estão roubando para comprar droga. Então, tudo está ligado e no fim está o consumidor. Aquele que acha bacana ficar no Leblon fumando maconha. Graças a esse tipo de gente, nós temos o Brasil na situação que está. Essa medida tomada pela Câmara Municipal de Balneário Camboriú, talvez ela seja cancelada em alguma medida por uma instância superior. Mas é preciso que aquelas prefeituras que levam a sério o bem-estar da sua população, de fato, tomem medidas efetivas. Coloquem as forças das guardas municipais para atuarem na repressão ao usuário de droga. E o usuário de droga não é o coitadinho, não é vítima da sociedade, não. É parte do problema. É quem compra do traficante. O traficante armado, assassino, sanguinário. Então, não se pode ficar impune. Não se pode alimentar essa discussão que o usuário é um pobre coitado. Ah, mas ele está só com 100 gramas de maconha, com não sei quantas gramas de cocaína. Isso é uma loucura. Isso é uma viagem muito louca que vai colocar o Brasil cada vez mais de quatro. E a marginalidade vai fazendo do Brasil o que bem quer. 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. Isso são números de uma guerra civil muito cruel. Mas a gente finge que está tudo bem. Então, espero que essa medida vá adiante, que haja realmente uma vontade do município de Balneário Camboriú de lutar para que essa medida não seja anulada por instâncias da justiça. E aí, quem sabe, tenhamos um bom exemplo de reforçar o cumprimento da lei com os instrumentos dados ao município que melhorem a vida das pessoas de bem, das famílias, que mantenham as crianças, os jovens, longe desse universo maligno que destrói o Brasil, que é o universo das drogas. A Câmara Municipal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que autoriza a Prefeitura a multar quem for flagrado utilizando drogas. Vamos agora a Brasília. Dantas, que achou dessa proposta aprovada pela Câmara de Vereadores? Pode ser uma boa ideia para brecar o consumo que acontece de forma praticamente desenfreada em muitos municípios do Brasil? Acha fácil flagrar quem usa droga? O Beraldo trouxe o exemplo das pessoas que fumam maconha, por exemplo, no Leblon ou em praias do Rio de Janeiro. Mas, em muitas localidades, não é fácil identificar, né? Maconha, talvez, mais fácil, mas outras drogas a pessoa costuma fazer escondido. Tem uma série de questões envolvendo essa aplicação de multa, né? Porque, vamos dizer que você flagra e lá o sujeito na Cracolândia de Balneário, né? População de rua, alguém lá fumando um cachimbo de crack, você vai multar como? Vai aplicar essa multa a quem? Será que essa pessoa tem identidade? Conta no banco? Com certeza não tem. Olha, eu entendo o esforço dos vereadores, admiro o esforço, mas está muito difícil o trabalho da municipalidade. É bom lembrar que no ano passado, em abril, se eu não me engano, no meio do ano passado, o STF decidiu proibir as prefeituras do país de atuarem na remoção de população de rua, ainda que fosse para você colocar numa clínica, você colocar em abrigo. Lá em Balneário, inclusive, a promotoria também entrou na justiça pra proibir a prefeitura de fazer esse tipo de remoção. E a prefeitura vinha fazendo essa remoção, direcionando os viciados ali a clínicas de reabilitação, e, inclusive, ela até conseguiu identificar pessoas que estavam desaparecidas, que estavam na lista de desaparecidos, puderam ter suas famílias contactadas. Olha só. Esse é o papel da prefeitura, esse é o papel da vereança, esse é o papel da municipalidade. O que o STF tem a ver com isso? Então, é mais uma vez, essa narrativa de proteção aos direitos humanos, ela não cabe, porque proteger o direito humano, o humano é realmente não deixar o sujeito na rua. Então, assim, é uma confusão generalizada que você parte pra isso. Quer dizer, vou multar agora quem tiver. É o que o Beraldo falou, não é multa. Não é multa. É proibido, você tem que pegar o sujeito e levar pra delegacia e fechar. Ponto. Então, assim, realmente é complicado, porque desse jeito, você não consegue modificar essa realidade. Você pode inventar a política que for. Inclusive, essa aí. Pode anotar. Já, já, ela será derrubada também pelo Tribunal Superior. Matar, você, o que achou da medida, o que a gente pode falar sobre aplicação dessa lei e se também acredita que muito em breve ela será derrubada por cortes superiores? Eu falei sobre isso ontem aqui, né, sobre os jovens que eu vejo e corta o meu coração, que eu vejo quase todo dia de manhã fumando maconha na praia cedo. Imagina um jovem de 12, 13 anos que começa o dia dele com baseado. Qual é o futuro desse jovem? Como é que ele vai terminar aquele dia? Como é que ele vai terminar a vida dele? Eu acho que nessa notícia tem uma questão jurídica que eu não sou qualificado para julgar, mas pelos ventos que sopram no país, eu acho que essa medida não vai durar cinco minutos. E tem também uma questão administrativa e uma questão moral e nessas duas questões não há do que discordar. Parabéns para Balneário Camboriú. A maconha é o caminho do vício. A maconha é considerada no mundo inteiro um entorpecente. Há estudos, e eu menciono esses estudos no meu livro, que mostram que um percentual significativo de crianças e jovens que experimentam a maconha se tornarão dependentes. É até cômico você vê a defesa de algumas pessoas. Eu me lembro de um intelectual brasileiro, vocês podem procurar essa frase, deve estar disponível na internet, que é disso o seguinte, esse negócio de vício e maconha é besteira. Eu fumo maconha há cinquenta anos todos os dias e não sou viciado. E aí criou-se essa armadilha intelectual que é o chamado, veja que fofo, veja como linguagem é importante, o uso recreativo das drogas, como se fosse um esporte, né? Você vai jogar tênis, vai surfar, não, eu vou fumar um baseado, é a minha recriação. Agora, pensem nisso, ninguém fica viciado no primeiro baseado, o primeiro baseado é sempre recreativo, a primeira picada de heroína, a primeira carreira de cocaína é sempre recriação. Depois é que vem a dependência, toda dependência começou com uma recriação. E por último, eu proponho para vocês um mistério. Nos últimos quarenta, cinquenta anos, no mundo inteiro, se decidiu banir o cigarro. Quem tem mais ou menos a minha idade lembra de uma época que fumar era comum, se fumava em avião, fumava em restaurante, fumava dentro da sala de aula, e aí a humanidade começou uma campanha para banir o cigarro. Hoje o cigarro é quase um desaforo, alguém acender um cigarro na sua cara. Ao mesmo tempo, presta atenção nesse fenômeno, começou um processo de glamourização das drogas, inclusive do baseado, da maconha, que é um cigarro, meus amigos. Quimicamente, o cigarro de maconha tem essencialmente os mesmos componentes de um cigarro de tabaco, além do THC, que é uma substância psicoativa. Por que a humanidade resolveu banir o cigarro e ao mesmo tempo apresentar para os nossos jovens a maconha como uma coisa glamourosa, atraente, charmosa? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Pois é, mas tem um detalhe, não tem filtro, e os produtores não recolhem impostos. Esses são dois ingredientes importantes.